Espírito de Deus Sopra sobre nós Espírito de Deus Sopra sobre nós Toca nossos lábios Perdoa os pecados Espírito de Deus Sopra sobre nós Aviva-nos 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 Senhor Vem Espírito Santo Vem Aviva a Tua igreja Vem Espírito Santo Vem Aviva Tua noiva Diga! A palha seca queimará Tira as cinzas do altar Fogo que consome Santo é Teu nome A palha seca queimará Tira as cinzas do altar Fogo que consome Santo é Teu nome Só Tu és Santo Olhamos para Ti O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Que vem com justiça Que vem com restauração O reino de Deus é chegado a vós Ele vem Ele vem purificar Sua igreja Sua noiva Vamos dizer Aviva-nos 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 Senhor É o que Te pedimos, Deus Aviva-nos Aviva-nos Vem, vem Aviva-nos Vem, vem Vem, Espírito Santo Vem, oh vem Aviva-nos Vem, vem Vem, Espírito Santo Vem, vem Vem, Espírito Santo Vem, vem Aviva-nos Vem, vem Vem, vem Apaga a seca queimará Tire as cinzas do altar Fogo que consome, santo é teu nome A palha seca queimará, tira as cinzas do altar Fogo que consome, santo é teu nome A palha seca queimará, tira as cinzas do altar Fogo que consome, santo é teu nome A palha seca queimará, tira as cinzas do altar Fogo que consome, santo é teu nome Santo é teu nome Santo é teu nome Ah Senhor, ensina-nos a temer o teu nome Ensina-nos a temer o teu nome Nós queremos, nós queremos ser transformados Nós queremos ser a geração de João Batista A geração de João Batista Ele dizia não, não olhem para mim Eu não sou o Cordeiro de Deus Eu não sou a quem aqueles vocês esperam Não olhem para mim, olhem para ele A nossa mensagem é para ele Olhem para ele Aponta para ele Eis aí o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo É ele, é ele, é ele Ele diz Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus Necessário é nascer de novo Nascer de novo Por isso Deus te pedimos Vem limpar, Senhor Vem limpar toda a poeira Toda a sujeira Vem, 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 vem Com teu fogo que purifica Limpar os nossos corações Atrair os nossos corações Outra vez, outra vez Atrair nossos corações Para aquele que é o centro Para aquele que é o início O meio e o fim É tudo teu Não queremos roubar Aquilo que não nos pertence Toda honra Toda glória é ele Vem limpar a tua igreja Vem restaurar Atrair a tua igreja Atrair a tua igreja Tu és o dono da igreja Tu és o dono da igreja Aviva-nos Aviva-nos para ti Aviva-nos 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 Senhor Venha viva nosso coração Aviva-nos Aviva-nos Senhor Senhor